Tabagismo, Ana? Podemos? Campanha anti-tabagismo, paradas pro sucesso. Hoje, Neto, a gente vai ver uma palhinha do Jefferson e do Paulinho da banda Bicho do Mato. Boa! Narguine contém as mesmas substâncias do cigarro comum. Entre elas são naftalina, acetona, formaldeído e ácido salírico. E essas coisas não fazem bem. Galera, é uma risca enorme e assustadora. Eu sou o Jé e o seu Paulinho, somos da banda Bicho do Mato. Nós da banda Bicho do Mato apoiamos a campanha Paradas pro Sucesso. Essa é uma iniciativa da cardiologista Juliana Paine Vitale. Muito bom! Parabéns, parabéns doutora Juliana, parabéns a todos os artistas que agrupam também essa campanha pra se parar de fumar. Paradas pro Sucesso. É isso aí, tem. Pare de fumar, pare de fumar. Parabéns, parabéns.